Que? Um copo com o liquidificador embutido? Já vira uma xequeira? Ah não, os amantes do suco! Ó, já chegou aqui ó, nossa xequeira do amante do suco Porque literalmente parece que ele faz o nosso suco generoso Então vamos dar uma olhada, caramba mano, ó Eu tenho essa serra aqui, que é já bem no porte do liquidificador, né? Mano, e o design é bonito, né? Ó, se você for ver aqui, ó, o formato azul royal, cromado Entrada de cabo pra carregador, e aqui ó, ligou Ixi, Ramon, acho que tá quebrado, hein? Não, acho que ele tem um sistema de segurança lá Ah, ó lá, é a segurança pra quem faz amor com o suco aqui ó Em primeira mão, e vamos testar ó Da hora que já vem ó, um potinho Mano, não é um pote muito grande Eu acho que é só pra você saciar aqueles macronutrientes, né Ramon? Quando você tá fazendo amor com o suco Por exemplo, hoje quando eu fui fazer o shake Eu fui enfiar a bucha pra lavar, eu já me cortei Porque é porra, puta de um pote grande, às vezes pra fazer um shake simples Então, se funcionar bem, vai servir bem Eu acho que eu, eu realmente vou aderir Não é aquelas coisas que você já tem algo útil em casa E bora testar isso aqui, ó Pode deixar até tudo pronto ali Ó, potinho, formato de uma madeira mesmo Aqui, vamos encaixar aqui, pera Ó, suave, é uma rosca, tá vendo? Você enrosqueia Mano, eu achei muito prático, é bonitinho, velho Cala a boca! Você acertou, Ramon Gente, tem uma trava de segurança que ele não roda Mesmo se você liga, só quando você coloca esse pote de vidro em cima E ó, vamos testar, né? Não tem mais pra onde ir, né? Eu acho que se você tem o liquidificador em casa, dá na mesma Só que é muito maior pra você limpar E às vezes você vai bater pouca coisa pra sujar muita coisa Eu posso levar pra tomar o shake fresco na academia Acho que assim mesmo, né? Só dá uma mini ajuda Porque quando a gente taca no liquidificador também Eu não taco a banana inteira Eu dou uma leve ajuda, né? Tá vendo isso aqui, Ramon? Isso aqui sabe o que isso chama? É o sucesso do suco, meu Ih, tem que colocar de ponta cabeça, né Ramon? É, porque senão... Você achou que eu ia fazer merda? Eu vi a sua cara, cara Ó, a gente vem aqui Ó, peraí Não é tão fácil assim Ó, encaixamos aqui Vira pra cá e vamos ver Cala a boca Eu já sei o que tá acontecendo O que você acha que tá acontecendo, Ramon? Acho que o copo é pequeno e a banana colocou muito grande Aí eu acho que se você bater com ele de lado Vai pegar pedacinhos da banana Aí eu acho que ela vai... É melhor assim, então? Eu acho que tá Ramon, não é à toa que você é engenheiro Então, ó, gente, eu acho que a primeira dica é Na hora que começa, como a banana ainda tá muito sólida Muito formatada Ela não consegue bater Mas, ó, tá batendo rápido, mano Mas será que ele vai pegar uma atração que vai deixar 100%? Porque normalmente o Whey com banana, essas coisas, demora Principalmente na mão ou só na shakeira Gostei, hein? Peraí, você acha que ele parou sozinho porque tá pronto? Eu acho que sim Acho que ele deve ter um tempo Mano, gente, tem o tempo inteligente Que ele calcula pra você nem desperdiçar a bateria, mano Vou colocar aquela tampinha aqui, ó Porque eu gosto de tomar na mamadeira Bora testar? Bora Achei irado, mano Virou uma coisa só Só aqui pra limpar, passou uma buchinha facinho Caramba Você vê a ausência de açúcar completa Perfeito Bom, né? Bom Tem pedaço de banana aí no meio? Mas vê se você acha de errado Tipo, a abertura é um pouco, né? Mas, mano, muito útil Eu gostei muito nesse sentido Acho que você não precisa Tipo, depois que bateu Você pode deixar só fechado assim como uma tampa Pra carregar, levar Aí se você, porra, for impaciente Que nem eu Quiser pegar e só simplesmente abrir e tomar Fica facinho E você pode levar a fruta assim pra academia, velho